Fala galera, beleza? Meu nome é Giovanni e nesse vídeo eu vim falar sobre o app que paga para andar. É isso mesmo, nesse vídeo eu vou te revelar se realmente eu estou tendo um resultado, se está valendo a pena para mim. Vou te contar toda a verdade nesse vídeo, então eu sei que tem muita gente pesquisando sobre esse aplicativo, se realmente ele paga, se vale a pena, então vou te revelar tudo nesse vídeo. Então fica comigo até o final que vai valer muito a pena, beleza? Então pessoal, eu estava em busca de ganhar uma renda extra, porque eu estava trabalhando lá no meu emprego, eu ganhava ali em média R$1.200, às vezes eu ganhava até menos quando descontava tudo. E você sabe, hoje em dia um pai de família morando de aluguel, conta de água a pagar, conta de energia, dois filhos pequenos para criar, então estava muito complicado para eu manter minha família ganhando esse valor. E foi aí que eu fui em busca de ganhar a famosa renda extra, e aí me deparei com esse aplicativo, que está famoso e todo mundo quer saber se realmente funciona. Eu fui, comecei a utilizar esse aplicativo para ver se realmente me dava uma boa grana. E eu digo uma coisa para você, foi para mim, foi a maior perca de tempo, tá? A maior perca de tempo da minha vida foi ter adquirido esse aplicativo e ter colocado em prática, porque eu perdi muito tempo achando que dá para ganhar um dinheiro e realmente não vale a pena, tá? O valor que se paga é muito pouco, você anda para ganhar uma mixaria, então para mim não está valendo a pena, não valeu a pena, só que daí eu fui em busca de ganhar, sempre fui em busca de ganhar algo mais, de realmente encontrar uma fonte de renda que realmente complementasse ali no meu salário, né? Num mês ali. E aí eu pesquisando encontrei um método que eu só faço assistir vídeos e ganhar dinheiro somente fazendo isso. Claro que logo de cara eu também fiquei com muita dúvida, será que funciona, será que vale a pena? Só que mais uma vez eu arrisquei e eu digo para você, foi a melhor decisão da minha vida. Depois que eu adquirei esse método, hoje em dia eu tenho uma renda a mais do que eu ganho lá do meu salário. Então eu consigo fazer por mês aí tranquilamente R$1.800 a R$2.000 somente assistindo vídeos. Claro que você também pode ganhar mais, quanto mais vídeos você assistir, mais dinheiro você ganha, tá? Eu só assisto ali nas horas vagas e consigo ganhar uma boa renda extra aí, muito top. Então esse método está funcionando para mim. Agora antes que você me pergunte onde está o acesso a esse método, onde que eu conheço esse método, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo para também você conhecer. Se caso você tiver interesse de conhecer, o site que eu adquiri está aqui na descrição, beleza? Então eu vim colocando esse método em prática e realmente mudou ali minha vida financeira, eu estava ganhando ali R$1.000 e pouco reais. O meu salário ainda ganho lá, ainda trabalho lá, só que eu tenho uma renda a mais, né? Então isso aí está mudando totalmente aqui as coisas em casa, estou podendo pagar as coisas, está sobrando dinheiro demais aí para fazer outras coisas. Então funciona sim esse método que eu estou colocando em prática, mas o app que paga para andar para mim não funcionou, não valeu a pena. Perdi muito tempo com esse aplicativo, então esse aqui é meu depoimento, eu espero que tenha ajudado de coração. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, um forte abraço e sucesso aí para você!